Ritmado, ritmado Sim, é da caraca E aí morador, tá tranquilo? Tá tudo de bola, tá tudo de sócio Quem tá administrando é só capixão, tá ligado? Comega bem, comega tá Ela vem chocando, você tá Vai chocando, vai chocando Ela vem chocando, você tá Vai chocando, vai chocando Joga pra frente, joga pra trás Joga, 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 joga Vítima, vítima As porra, moca, joga, só te arrasca a bunda no sã As porra, moca, joga, só te arrasca a bunda no sã Joga, joga, punta lá, lá no coconhão Vê se sente, que que eu faço? Eu tô só me empabando Joga, joga, punta lá, lá no coconhão Vê se sente, que eu tô fazendo? Eu tô só me empabando Tu vai jogar, tu vai jogar Elas para, joga, para, joga Para, joga Ficam de pato na frente da pã Elas para, joga Para, joga Para, joga Ficam de pato na frente da pã Ela vem jogando, você tá Vai jogando Ela vem jogando Você tá Vai jogando Vítima, vítima As porra, moca, joga, só te arrasca a bunda no sã As porra, moca, joga, só te arrasca a bunda no sã Joga, joga, punta lá Lá no coconhão Vê se sente, que eu faço? Fazendo, sou eu tô com o som Tu faz jogar, tu faz jogar Elas para, joga Para, joga Para, joga Ficam de pato na frente da pã Elas para, joga Para, joga Para, joga Ficam de pato na frente da pã Tchau, tchau.